Música Essa é a sombra da árvore aqui, imagina do cogumelo Eita! Eita do Napolitano É, o Napolitano, porra, é muito engraçado isso, cara Aquela foto, você joga no Google Gui Santana Pelada Ele fica olhando sua piroca Uma piroca de três cores, torta, assim, ó, é muito estranho, cara Bota aí no Google Gui Santana Pelada Você vai na imagem, é um pitoco, parece um batonzinho Esse microfone Shure aqui, ó Esse Shurezinho É um puta na porra, cara Não, é um Shure USB, vai Quando começou a vazar as fotos no grupo, velho Eu falei, mano, quem tirou essa foto do seu apelado, cara? Cara, eu não sei Tambaba, não foi? Não, acho que essa primeira aí foi o Coruja A primeira foi o Coruja, a segunda eu não lembro, cara A segunda vez eu fui duas vezes Mano, que maravilhoso Tambaba Mano Grande Tambaba Cara, como é que o Google deixa essa foto lá? Isso é uma das coisas que eu tinha mais medo na vida, cara Então, antigamente a galera tinha Os caras me mandaram gravar em Tambaba E pelado Ah, mas tinha que ficar pelado Vazou o negócio pelado, vazou Você fica, puta que pariu A primeira coisa que vazou a minha pelada foi Quando eu fui no pânico, eu tinha que gravar pelado Gravei pelado, vazou Eu, caramba, e agora? Cara, nada Naquela época Hoje em dia, né, é meio... Você ficou pelado na frente da avó, né? Na frente da avó da Carol Dias Aniversário da Carol Dias na casa Ah, nossa Lembra? Você pegou a roupa da avó aqui, meu Lembro Eu falei, bicho, o Gui é completamente chato E ele fez o helicóptero e o caralho, velho E a avó assim... É, de cadeira de rodas, né, cara? Ela até levantou e vazou Que isso, cara, meu Era pelado na frente da avó da menina É muito engraçado Você é muito maneiro, velho Muito Você é um cara muito figura, cara Você é o único pra caralho Saiba de... Era tarado, tinha uma fome da porra Mas sempre foi um cara... Não continua taradão ainda Puta cara do bem É, é... Agora eu vou falar Minha testosterona... Conta a sua testosterona, cara Minha testosterona... Dois Tá 220 220, cara Esse cansaço e tudo mais Eu fiquei sabendo aí Porque também... Comecei a mexer no corpo agora, cara Passou aqui o negocinho Vem aqui, ó Não, não, nunca fiz nada Nunca fiz... Eu vou fazer reposição agora Tem que fazer Pô, 220, cara Cara, você tá morto, cara É uma testosterona de um recém-nascido Piro pequeno É, fica encolhido Piro pequeno Tipo... Fala assim... Pô, dia Napolitano triste Recolhe a tartaruga Sai a tartaruga sem cabeça O cara... Você vai mijar, cara Cai tudo no seu pé Tartaruga dormindo Aquela cabecinha recolhida Assim, ó Napolitano triste Só a cabeça Só o zoinho da tartaruga no caso Assim, ó Com as pelinhas dobradas Que bosta Pô, cara Triste pra caramba Gui, obrigado Vou começar a mexer agora Pô, vamos marcar o dia de ver o Gui com alguém aqui Vamos, cara Legal Eu vou Eu mando um negócio O Gui com a Carol Dias O Gui com a Carol Dias Boa Pode ser, pode ser Faz tempo que eu não vejo ela Vamos fazer o Gui com a Carol Dias